Parei, velho. Eu tô gravando, eu tô gravando. Se ele quiser me matar, ele vai ter uma surpresa aqui. Vai sim. Olha, se o Galdo estivesse no sumo, no tamanho do mapa dos caras, velho. Só pra ele ver que eu tô baludo. Tia, ele vai ganhar só o material de eu ali, ó. O Galdo... Ai, o Galdo demorou o bom corto, velho. Eu não vi. É que eu tô fazendo as tropas aqui. Ah, enquanto eu tiver madeira aqui e a roda. Nossa, velho. O roxo tá me atacando, velho. Qual que é essa ideia dele, velho? Mano, isso vai ser muito engraçado, velho. Vai, velho. Olha os machadinhos, mano. Meu Deus, a gente está kill, velho. Que porra é essa, mano? Não, o pior é o cara rushar alguém que já deu GG, velho. Tentar pegar comida aqui pra cuidar. Nossa, os aldeões quebraram a parede do Galdo. Os aldeões, mano. Nossa, saco. Que que é isso? Que que eu tô vendo? Aonde, aonde? Embaixo, embaixo da base do Galdo. Os aldeões vai atacar. Os aldeões vai atacar o Galdo. Meu Deus. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Tô fazendo um castelo na base dele. Olha, chegamos. Pera só ele ver o que tem aqui. Quem pensa que ele vai meter esse pião? Mano, ele tá mandando uns halberdos pra Mariano pegar você, velho. Ai, sono, alberre. Pio, esses cavalos do Galdo não vai durar dois segundos, né? Fazer uns escaramuços aqui. Humilde, humilde. Os caras pra ganhar só fazendo pick, velho. Por favor, se dá desses halbergers aqui. Mano, é muita gente, velho. Nossa, velho. Que avagar de halber. Ah, eu acho, bicho, que ele matou os villagers pra poder usar o Spy, tá ligado? Pode ser, pode ser. Não sei se encontra ainda pra quem tá visando o design. Tá, 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 tá. Meu Deus, olha as flasher, velho. Ele vai ser deletado, velho. Calma aí, calma aí, calma aí. Olha o espetarde ali, o espetarde. Aí é foda, aí é foda. O jogador vai ser deletado, velho. O espetarde a mais. Pera aí, pera aí, pera aí. Calma aí, calma aí. O cara é dessa de petarde, velho. Meu Deus, olha essa porra, velho. Meu Deus, o espetarde. Parabéns, parabéns, paramos muito aqui, ó. Eu sou o Slumberjack, tu calma. Não para por nada. Calma aí, velho. O CC e o Slumberjack ali, mano. O melhor eu estaria encurralado. Olha o cara fabricando uma espetarde, mano. Olha o espetarde ali, meu Deus. Mano, ele está trazendo os bombardes de cano lá da base do amarelo, velho. Meu Deus, velho. Olha o espetarde, velho. Eles nem chegam vivos no castelo. Nossa. Olha o dano, que Deus, a porra, velho. Meu Deus. E eles pegando madeira, velho. Eu sou recuando, estou recuando, estou recuando. Eu sou recuando. Eu sou recuando. Eu sou recuando. Eu sou recuando. Vai limpar os abelos Ó os petardos chegando, meu deus mano Já já, já é isso aqui Vocês queriam, cara Não, deixa os cara matar até a sua ultima unidade Não, 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 eu quero que ele foda Eu quero que ele foda Mas eles vão matar Só por esses aqui É que eles vão deixar um guio Ó a spy spy, é nem isso, é nem isso Acabou Olha o tamanho dos caras Tá louco, mano Ah, esse foi engraçado Mano, tinha muito petard ainda Wtf, velho Pô, Vitinho, fiquei na bad por vocês aqui, velho Olha isso, tu na military ali, deu um pau, velho Já ganhei muito, velho Eu fiquei com 59 de military, mano Eu sou muito ruim, mano Eu sou muito ruim, mano Meu deus Aparece, ó Ó o quanto eu mandei pro Vitinho Deixa eu ver, deixa eu ver Lá no economy 22 mil, velho Ó, mas o vermelho, caralho É então, ele ficou abastecendo o amarelo, velho Filha da puta, mano Reboto recebido, ó É, 30k ali recebido Olha o que eu ganho ali, não ganho não, velho Eu tava sem gold, velho É isso que foda Os caras, mano, com o mapa inteiro pegando gold E o cara fazendo unidade trash, velho Ah, tá pra humilhar mesmo Olha esse formato, ele pegou 29k de gold Eu peguei 600 de gold, velho Larguei, velho É nem pra humilhar, mano É tipo... É porque counter é o camelo, velho Os piques, tá ligado? Nossa Counter de camelo, mano Ah, é muito bom, mano